Aqui né, chegando aqui agora nos estúdios da CSF, no estúdio A, né? Estúdio A. É, estúdio Rodrigo Colasel, pra quem não sabe o nome do estúdio, é Rodrigo Colasel. Exatamente. O colasel de camisa nova, aquelas camisas, mas que é... Uma regata azul. Regata, regata azul. Bermudão. Óculos, bermudão e chinelo de dedo. Leia e chinelo de dedo. E um crachá novo. E um crachá novo. Tem que gravar e ser agora. É, agora tá aparecendo aqui o óculos, fecha também. Vai tomar a painha das calças que tá. Tá aparecendo na câmera aqui. Tá todos os internautas, né? Que estão assistindo. Esse é meu diretor aqui, pessoal. Esse é o nosso diretor aqui da CSFM. Uma voltinha, por favor. Pra vocês verem que aqui, ó. Assim, olha só. Olha só. Meu Deus. Fecho. Eu vou fechar meus olhos. Maravilha. Eu não vou nem olhar. Olha ali. Olha só os ouvintes aí, os internautas que estão assistindo agora o vídeo. Tá dançando a garrafa também. Conhece a dança da garrafa. O que, hein, Oliveira? Pra vocês verem como é que vai. Meu Deus do céu. Maravilha. Olha. Esse é o nosso diretor aí.